D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-K-M, não bravo da putaria Sou DJ Niko 10 e 8, o mais sufridenciado dos barcos Diferente dos iguais na putaria, nós é referência Fumando dry, sente sustenta, entrevoença na malemolência Fumando dry, sente sustenta, entrevoença na malemolência Diferente dos iguais na putaria, nós é referência Fumando dry, sente sustenta, entrevoença na malemolência Fumando dry, sente sustenta, entrevoença na malemolência Fumando dry, sente sustenta, entrevoença na malemolência Eu vou te pegar no ano novo e vou te curmer lá no natal Au au, au au, au au, au 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 Eu vou te curmer no ano novo e no finalzinho como no carnaval Au au, au au, au 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 Eu vou te curmer no ano novo e no finalzinho como no carnaval Au au, au au, au au au, au au Eu vou te pegar no ano novo e vou te curmer lá no natal Au au, au au, au 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 Eu vou te curmer no ano novo e no finalzinho como no carnaval D, 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 D Diferente dos iguais, na putaria nós é referência Fumando dry, sempre sustenta Eu vou te pegar no ano novo e vou te curmer lá no Natal Au 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 Eu vou te curmer no ano novo e no finalzinho como no carnaval Au 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 A CIDADE NO BRASIL